Hoje eu estou aqui em Mavicrianô, uma vila muito próxima de Elunda, aqui na ilha de Creta. É um lugar charmosíssimo, especial e você vai adorar. Eu vou apresentar hoje um dos melhores restaurantes para Mezê. Mezê são pratos, vários pratos na mesa que você vai degustando, fabulosos. O restaurante, guarde esse nome, The Hope. Maviciano é uma vila da cidade grega Elunda. Elunda é uma cidade da ilha de Creta tipicamente turística, com um pequeno porto de pescadores. Porém, esta pequena cidade é cosmopolita pelos seus hotéis cinco estrelas e a grande demanda de turistas no verão. Já Maviciano é uma pequena vilinha, com ruelas em direção ao topo, o que faz a vila ganhar um status pela vista que oferece. E seus sábios moradores apostaram em mantê-la com suas características, investindo apenas nas casas de aluguéis. A impressão que se tem aqui em Maviciano é voltar ao passado, quando apenas a 500 metros estamos da cosmopolita Elunda. O restaurante The Hope veio para fundamentar este estilo em Maviciano, oferecendo a melhor gastronomia grega, servido em pequenos pratos, com diferentes sabores ao mesmo tempo, que são conhecidos como mesês. Assim como os tapas espanhóis, com a diferença que a porção é bem mais generosa, podendo degustar até quatro pessoas cada porção ou até mais, enquanto os tapas são individuais. Mas a ideia dos mesês é experimentar numa mesma refeição vários pratos e bater papo bebendo, ficando às vezes horas numa mesa. Com fresco local cheese, com cabazos e carota, misturado e fresco. A corzeta é da irmã de Dimitris, a recepção. Não é minha, ele tem muita corzeta, ele tem feta dentro, muito bom. As bestas das minhas, fresco, desde lá, você pode ver onde nós cortamos os árbitros, todas as árbitros. As bestas das minhas, fresco, desde lá, você tem uma recepção com cinco ingredientes diferentes. Você nunca provou algo assim, eu espero que você esteja feliz. Obrigado. Mas estou feliz. Eu vou estar feliz e você me fez muito feliz agora. Espírus, o chefe do The Hope, embora tenha ficado envergonhado em me dar explicação sobre seus pratos, tem algo em comum conosco, descobri que seu pai nasceu no Brasil, embora seja grego e tenha voltado para a Grécia. Reparem nas ervas deste prato, principalmente nas batatas. Eles costumam colher em seus próprios quintais ervas e folhas. Este é um dos segredos da culinária cretense. Eles colhem verduras naturais que crescem em seus campos. Inclusive, há ervas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo, somente aqui na ilha de Creta. Este lugar é tão charmoso, cheio de casinhas espalhadas. São apartamentos para alugar para turistas, mas aqueles turistas que preferem lugares especiais, diferenciados, únicos, exclusivos. Olha só o tamanho dessa piscina. Você não vai acreditar. O mar está logo ali, cheio de casinhas, restaurantes. Este restaurante que eu estou hoje comentando para você, The Hope. Mas olha essa casa e essa piscina. A vila é tão segura que eles deixam, inclusive, os portões abertos. O mar está logo. O mar está lá. O mar está lá. Tchau, tchau. Aqueles que buscam lugares diferenciados e exóticos, mas principalmente autênticos, vai se encantar com esta vila. Mas as opções são poucas, portanto corra, devido ao tamanho da vila. Eu mesma fiquei encantada e com vontade de morar aqui. Parece até um cenário para um romântico filme. A vila de Mavriquiano situa-se no topo de Elunda Beach. O restaurante The Hope possui poucas mesas, pois o serviço é extremamente exclusivo. Portanto, vale a pena a sua reserva. E depois de jantar no The Hope, eu sugiro a você que vá ao bar do lado. O Bi-Haki para tomar a bebida predileta do cretense. O Haki, que é como a nossa cachaça. Esta bebida é feita uma vez ao ano, com uvas e sem química alguma. É como se fosse um licor, perfeita após um bom jantar de meseta. Eu sou a Adriana Barros, jornalista para o programa Mil Faces do Mundo, para você. Eu sou a Adriana Barros, jornalista para o programa Mil Faces do Mundo. E aí E aí E aí